Música Administrar o posto administrativo passa ver o seu governo aumenta posto no membro UPF e a fronteira. Administrador na comunidade atua exigência nem banheira participa e atividade socialização com a proteção fronteira terrestre pode acontecer onde está a comunidade atua exigência nem banheira participa e agentes. ... ... O que é que eu sei, eu não posso fazer. O PASAVE, agora, posto OPEF, ainda, eu tenho que ir para cada um. Eu tenho que ir para o ponto TNI, Rua Catouro. Isso não é problema, não é problema. Também, o que o governo aceita, ainda, apoia o que eu sei, a minha filha militar, o FFDT. Também, eu sei que o governo, ele é um plano, ele é um plano, A gente tem que implementar, implementar. A gente tem que fazer uma passagem, o que você tem que fazer é importante o posto UPF plano de recesso e de amelera. Mas isso não é o suficiente. A atividade ilegal é a ONUFAT. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer a segurança de UPF, a gente tem que recuperar o serviço mutuo. Mas eu sugiro que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer a transação com o movimento intelectual e a segurança não tem que fazer. Não é povo não tem que fazer, a comunidade não tem que fazer. Não é o anoim, a tua menos parte da segurança não tem que operar. E a data ainda não tem que operar, a tua direção é a fronteira, a proteção é a fronteira. Mas o povo ou a comunidade não tem que fazer o movimento ilegal. Não é o anoim, a informação não tem que fazer. A comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade compreende se é um movimento ilegal. Não é o anoim, a informação não tem que fazer. Não tem que fazer, não tem que fazer. Mas a comunidade não tem que fazer. A preocupação, Hira Kne, diretor nacional política de Fez, o governo precisa criar condições balões. Ele aponta a entrada ilegal de SIRAM. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.